Da homilha de João Paulo II, na solene celebração da beatificação, encontramos de novo a imagem, vigilante e solícita do bom pastor, na nova beata Madre Maria Domingas Brunbarbantini, que, consciente de ser ter tornado criatura nova, no sacrifício de Cristo, não necessitou em responder à graça divina, com o amor traduzido em cotidiano serviço aos irmãos e irmãs necessitados. Ela deixou às suas filhas espirituais uma herança e uma missão, mais do que nunca atual e preciosa. Um amor evangélico concreto pelos últimos, pelos marginalizados e pelos que vivem cobertos de chagas. Um amor feito de gestos de atenção e de consolo cristão, de generosa dedicação e de incansável proximidade em relação aos doentes e aos que sofrem. Nesta tarefa apostólica e missionária resplandecem a força e a verdade das palavras de Jesus, que pede para ser amado e servido nos irmãos famintos, sedentos, nus, forasteiros, doentes e prisioneiros. Este dom total e gratuito de si constitui a base segura do projeto de amor que brotou do coração da Beata Madre Maria Domingas em janeiro de 1823. Também hoje, continua fazendo e atuar na igreja e no mundo através de suas filhas espirituais. A estas, a Beata Madre Maria Domingas sempre recomendava de ir assistindo aos pobres enfermas e moribundas, com um coração modelado no coração de Jesus Cristo e todo inflamado da sua caridade, com a consciência de servir um Deus humanado, agonizante no orto ou expirando sobre uma cruz. Fé heróica e amor generoso para o próximo, eis os ensinamentos que a Beata Maria Domingas deixou com a sua existência. O seu exemplo seja de encorajamento para suas filhas espirituais e para todos a caminhar fielmente rumo à santidade. Eu vou chamar com a sua existência, eis os apres ao Bowbino, mas tudo para a sua existência. E aí, a gente não pode colocar a mesma coisa, A Eis os apresenta o Amigurânio,